Vida Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação Enganeceu Problemação Enganeceu Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim 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 Quem mandou você se apaixonar? Problemação Engano, eu te avisei pra não ficar me esperando Meu corpo te enlouqueceu Problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu Problema, problema seu Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação